Pessoal, eu estou aqui agora Quem não conhece o Bordom Que jogou no São Paulo, fez a alegria Da torcida São Paulina, no Grêmio Bordom Qual que é a Importância de um jogo como esse? Eu falei pro Militão, ele falou que Que é uma importância, até porque Vai ajudar o Hospital do Câncer Na sua opinião? Eu acho que o intuito é esse, né? A gente sai de casa, larga a família Realmente pra esse tipo de coisa Isso não tem preço A gente faz o esforço que for pra prestigiar Bordom, no time do São Paulo Você era raçudo pra caramba E poucas pessoas Era poucos jogadores que dividia com você, hein? Se não vai na técnica Vai na garra, na raça A gente fazia realmente um trabalho Com coração Eu acho que tem que ser dessa maneira, senão não funciona Depois fiquei aí 11 anos na Alemanha, continuando Chegando o pau Que acabou pra mim Atualmente você faz o que, Bordom? Eu sou representante do Locomotivo Moscou Da Rússia E tem uma academia em Ribeirão Preto Bordom, é verdade que os técnicos Quando viram o jogador dele se aproximar de vocês Falavam, ó, não fica muito perto, Bordom Que isso vai dar uma bordoada É, tinha que sair de perto, né? Sair de perto, senão complica Obrigado, Bordom, pela sua entrevista Bordom É isso daí, Gilmar O jogador Bordom Marcelo Bordom Vai falar um Um jargão do canal Eureka Sobe, uma chamada do Bordom aí Jornal Eureka Canal Eureka Assista essa rádio Esse canal aí Que é top, velho Valeu Obrigado, Bordom Valeu, Bordom É isso aí, gente Bordom, o jogador de São Paulo Falei pra ele fazer a vietinha Ele É rádio É, a gente não dá de rádio De TV, de canal E é tudo aí É, mas foi bom Foi bom você não teimar muito com isso Não ia te dar uma bordoada Mas quase que eu tomei uma bordoada ali Mas Bordom é referência aí É isso aí, pessoal